No dia 4 de outubro aqui em Cascavel, vocês têm direito ao saque do FGTS, mas se você ainda não conseguiu fazer o aplicativo, atenção! Atenção e calma ao mesmo tempo, viu? Porque a notícia que a gente vai trazer aqui também é uma notícia boa. Já havíamos falado sobre isso e vamos reforçar que as próprias agências da Caixa estão já recepcionando, estão atendendo os moradores aqui de Cascavel que têm direito ao saque ali, calamidade, né, Day? Isso aí, Valdinei! As agências da Caixa atendendo aí ao apelo da população, porque muita gente não tem conseguido baixar o aplicativo, se cadastrar, fazer todo o passo a passo. Para essas pessoas que estão com dificuldade, todas as agências aqui de Cascavel estão aptas a recebê-las e aqui realizar todo o procedimento necessário para que o saque venha e eles consigam, então, realizar, né, pegar esse dinheiro para reorganizar as coisas depois do temporal. Lembrando que as agências da Caixa estão em funcionamento, até às três horas da tarde as pessoas conseguem realizar, então, esses pedidos e eles orientam. Todos aqueles que têm a dificuldade podem buscar. Mas a orientação principal, né, Valdinei? Aquele que sabe lidar com a tecnologia, sabe mexer no aplicativo, faça tudo em casa mesmo, não tenha necessidade de ir até o banco. Deixar para aquelas pessoas com maiores dificuldades de realizar esses processos que têm um pouquinho, talvez, ali, de dificuldade de lidar, né, com o telefone, com os aplicativos, com essa tecnologia. Então, se você consegue fazer tudo em casa, faça em casa mesmo, não vá até uma agência, até para não ter todo o transtorno na agência e deixar, então, somente para aqueles que, de fato, têm a necessidade. Lembrando que esse saque, todo o passo a passo é feito ali pelo aplicativo, depois você consegue receber, pode indicar o seu banco, onde é que você quer que esse dinheiro vá ser destinado, caso você não tenha uma conta na Caixa, por exemplo, e que o valor limite é de R$ 6.220, um valor muito bom para aquelas pessoas que foram atingidas, né, Valdinei? Já ajuda e muito, Daiane. Aliás, você vai me ajudar bastante aqui, se me mostrar, porque eu estou curioso para saber como é que está o movimento aí no calçadão, estou vendo que tem muita gente e todo mundo de roupinha leve, daí, todo mundo com a roupa aí leve para encarar essas altas temperaturas. Dá um giro lá, mostra para nós o movimento no centro agora. É, roupa leve, porque a gente está suando, viu? Estou de calça aqui, coloquei uma sandalinha para poder ficar, né, mais fresquinho, a camisa de manguinha, mas o que a gente percebe mesmo é a população utilizando, a Valdinei, shorts, vestidos, roupas mais leves, mesmo para esse dia que está bastante quente, movimentação também muito intensa no calçadão de Cascavel, muitas lojas fazendo já aqueles esquentas da Black Friday da próxima semana, então, o que a gente percebeu, muita gente com sacolas, viu? Agora há pouco passou por nós aqui uma senhora que carregava umas 10, né, umas 10 caixas de calçado, a gente até falou, meu Deus, mas tanto calçado assim, aproveitando já essas promoções. E assim é a movimentação aqui no centro, Valdinei. O sol, ele está brilhando mais forte, aí o calor fica mais intenso ainda. Então, orientação para quem vem bater perna no centro, vir de roupinha leve e trazer aquela garrafinha, se hidratar, porque olha, não está fácil. É, eu vi agora há pouco, enquanto você falava, uma senhora que passou já com a garrafinha de água na mão, estava pela metade, sinal que está se hidratando, é o recurso que a gente tem. Tenta falar com aquela senhora que vem subindo ali, ó, de vestido. Parece ser bem simpática. Vê com ela lá, como que ela está fazendo para encarar esse calorão todo, Dai. Olá, tudo bem? Boa tarde. Como é que é o nome da senhora? É Lourdes. Dona Lourdes. Eu estou ao vivo aqui com o Valdinei, e ele te viu passar na imagem e falou, fala com aquela senhora que ela parece simpática. Primeiro que eu gostei da sua roupa, uma roupa bem fresquinha. Aham, bem fresca. Só assim para aguentar esse calorão? É só assim mesmo, né? E o que a senhora tem feito para suportar essas temperaturas altas aí? Eu tenho tomado muita água hidratada, muito corpo, né? Muita água e sai assim, caminhar de tarde para refrescar, né? Porque dentro da casa está quente, né? É bom procurar uma sombrinha também, né? Procurar uma sombra, com certeza. Valeu, dona Lourdes. E está indo para onde agora? Eu estou indo almoçar agora. Está indo almoçar. Está batendo perna aqui no centro? Estou, depois vou passear. Ah, isso aí. Tem que passear mesmo. Bom passeio para a senhora, viu? Sim, é. Porque a gente fica dentro da casa, fica... A gente fica em casa, fica só no calor, assim, não... Fica ainda comendo uma pipoca. Então, assim... É bom que sai e vê gente, né? É, está certo, está certo. Obrigada, viu? Foi um prazer. Tudo meu. Como é que é o nome? O meu nome é Daiane. Do colega... É, do Valdinei lá. Ah, tá. Quer mandar um beijo para ele? Manda um beijo para ele. Que hora que passa? Já está ao vivo. Já está ao vivo. É, está bom. Depois a senhora consegue ver pela internet, está bom? Fechou, dona Lourdes. Dona Lourdes, muito simpática, vai bater perna agora, almoçar. E é assim, ó, ela nem sabia que estava ao vivo, Valdinei. Não, e a percepção aqui, a percepção foi muito boa, ó. Aquela senhora lá, parece ser simpática. Vamos ver se ela conversa com a gente. Falou, dona Lourdes, obrigado aí aos familiares. Talvez alguém que conheça a dona Lourdes aí, ó. Um abração para ela, muita saúde. Diz que vai bater perna, vai almoçar agora. Obrigado, Day. Valeu pelas informações aí, é isso. Movimento no Centro de Cascavel, pessoal aproveitando para fazer as suas comprinhas, né? Antecipando já. Deixa eu sair da região central e para outro ponto aqui da cidade, porque imagine só, você, todo santo dia...